Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu consagro a minha voz a Ti, Senhor, que aonde estiver chegando a minha voz, que não seja a minha, mas a Tua voz, Senhor. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu Te peço, Senhor, oh, meu Deus, essa pessoa que está sofrendo agora com uma dor, meu Pai, que ela seja curada agora e o Teu nome seja glorificado, Senhor, e aquela que ainda não foi, Senhor, batizada com o Espírito Santo, não foi revestida com o Teu poder, Senhor, que ela seja revestida agora com o Teu poder, meu Pai, é o que eu Te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela seja revestida com o Teu poder, Senhor, e que ela possa ser uma testemunha do Senhor, onde quer que ela for, meu Pai, que o Teu nome seja glorificado através da vida dela, Senhor. Oh, meu Pai, que a Tua grandeza venha se manifestar na vida dessa pessoa, Senhor. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, conduza ela por veredas tranquilas, Senhor, por caminhos de paz, por caminhos que Te aproximam a cada dia mais do Senhor. É o que eu Te peço, Senhor, nessa oração do meio-dia, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e eu já Te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga graças a Deus, graças a Deus.